Aqui, posto de comando do movimento das forças armadas, as forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar. Não, a fim de prestar a sua eventual comaboração que se deseja, sinceramente, desnecessário. Daqui, em direto, da Carmen Lasca, da rádio.